Mais um lance perfeito, Juninho dando um lance lá, ó Tô na rodinha, eu tô lá, que eu também vou sair, ó aí Ó a raia de mar pulando, olha aí, gente Tem não, né? Tem não, né? Mais fiaba, muita fiaba Segura a parrafa, acabou Isso, com cachaça, corra boa Aí É, mas tá vindo aí, ó aí Não, não, né?